Oi gente, tudo bom? Hoje o domingudo vai ser aqui no sofá. O que eu quero falar para vocês hoje, aliás eu quero agradecer, porque os domingudos, sempre vocês deixam os comentários de vocês aqui, eu sei que tem muita gente curtindo muitos meus vídeos dos domingudos, compartilhando os temas que a gente fala, que vocês estão me ajudando demais fazendo isso, e eu sei que os vídeos dos domingudos são os dos mais preferidos de vocês aqui no canal, tá? Os vídeos de domingo. Muito obrigada por todo esse carinho, mais uma vez eu preciso agradecer sempre os comentários de vocês, tá? Hoje eu tô gravando com o meu celular e dentro de casa, então talvez a imagem fique um pouco diferente, porque tá muito calor lá fora, eu não tenho como montar todo o meu aparato, mas tudo bem. Eu sei que vocês entendem, porque vocês que estão aqui no meu canal são muito queridos, são muito, muito respeitosos sempre, meu público é o melhor público, vocês sempre são muito inteligentes nas respostas, muito obrigada por tudo, tá? O que eu vou falar hoje? Deu o que falar essa semana, aquele caso daquela menina, do gatinho, né? Dos maus tratos, e é sobre isso que eu quero falar, na verdade, mas eu não vou entrar no assunto da ação e tal. O que eu quero falar, na verdade, com vocês é, por que que eu acho que isso aconteceu? Gente, na verdade, eu acho que isso é uma questão de falta de educação e de responsabilidade dos pais, tá? Eu acho que tudo que acontece na nossa vida, tudo que a gente faz, tudo que a gente é, é reflexo dos nossos pais, porque a gente segue um padrão, a gente segue um modelo, então o que a gente faz é decorrente daquilo que a gente aprende, do que os nossos pais ensinam. É óbvio que a gente se transforma durante um tempo por causa da sociedade, tem muita gente boa e tem muita gente ruim também, e a gente acaba convivendo com vários tipos de pessoas, só que a nossa índole é capaz de decidir o que a gente quer fazer pra nossa vida, se a gente vai pro lado bom, se a gente vai pro lado ruim. É óbvio que quando a gente tem o respaldo dos pais, a gente tem a influência dos pais, pra acertar o nosso caminho e dizer o que é certo e o que é errado, a gente consegue ter uma vida um pouco melhor, conseguir viver de acordo com as normas e as regras da sociedade. Quando eu digo normas e regras, eu digo nessa questão, tá? Eu tô falando do que é certo e o que é errado, como a gente tem que tratar as outras pessoas, os animais, porque os animais, na minha opinião, são os que mais têm que ser bem tratados, porque eles são incapazes de fazer um mal pra você, e vocês sabem que eu sou super a favor dessa coisa dos animais, eu vou atrás, vocês sabem, gente, eu adoto cachorro, eu cuido de cachorro, eu vou atrás de achar as famílias dos cachorros, quando eu vejo cachorro perdido aqui. Hoje mesmo eu passei por uma situação dessa, um cachorro passou aqui em frente da minha casa, eu tentei achar a família dele, mas eu não consegui, porque ele era muito grande e ele saiu correndo, eu mostrei pra vocês no snap, eu tô gravando esse vídeo no sábado, tá? Porque amanhã, no domingo, eu não vou ter... hoje no domingo, não ia dar tempo, então esse vídeo tá sendo gravado no sábado, isso aconteceu no sábado, e eu mostrei no meu Snapchat, tá? Mas então, voltando aqui ao assunto, eu acho que a menina, ela tem uma parcela de culpa, ela tem, mas eu acho que a maioria da parcela de culpa, a maior parte da culpa é dos pais que não sabem direcionar a menina pro caminho certo. Tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado, porque o dinheiro, infelizmente, o dinheiro, ele fala mais alto, porque tá bonito, tá bacana, tá ganhando dinheiro fazendo essas porcarias que você tá fazendo, continua fazendo. Isso não é exemplo pra ninguém, por favor, não sigam esse exemplo, eu acho que essa juventude tá alienada, como eu já falei no meu Facebook, tão crescendo jovens alienados, gente que não sabe nada, não sabe nem escrever português, não sabe nada, fica na internet o tempo inteiro, gente semi-analfabeta, que não estuda, que não faz nada, gente, pelo amor de Deus, eu não tô generalizando, tá? É uma parcela, porque vocês que me assistem, vocês que tão aqui, meu público é um público muito bom, eu tenho que agradecer vocês que tão aqui, a gente não tem 3 milhões como aquela alienada, mas a gente é conciso, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que a gente assiste na internet, a gente tem que saber filtrar as coisas que a gente faz, e principalmente, você que é pai, presta atenção no que o seu filho tá fazendo. Porque eu tava assistindo uma entrevista daquela super nanny, que ela tava dando pra um programa que ela escreveu um livro, na verdade, a influência maior que os nossos filhos têm, né, no caso, eu não tenho filhos ainda, mas eu vou ter com certeza, vocês, vocês sabem da minha jornada, é a parte externa, a gente tem que tomar cuidado com o que os filhos aprendem fora de casa, porque eles passam muito tempo da vida deles também fora de casa, quando eles vão pra escola e etc, então eles convivem com vários tipos de gente, com vários tipos de educação. A gente tem que ter uma solidez, sabe? Tem que ser muito sólida a educação que você dá pro seu filho dentro da sua casa. E eu acho que essa menina, coitada, ela tá precisando de ajuda, na verdade, os pais dela tão precisando mais de ajuda do que ela, porque os pais não tão sabendo criar a filha. Ela pode ser uma adolescente, ela tem 16 anos, mas ela já tem responsabilidade suficiente, e ela já sabe muito bem tudo que ela tá fazendo, só que os pais que precisam dar um freio. Então eu acho que a maior parcela de culpa é dos pais e não da menina. Mas, de qualquer jeito, eu não tô defendendo porque eu acho que foi super errado, eu tô super a favor de tudo que tá acontecendo, eu acho que tem que ser mesmo, e tem que haver uma punição, porque não adianta, alguém tem que se dar mal pra que as pessoas possam perceber que aquilo é errado. Então, que seja ela que sirva de lição pras próximas vezes, sabe? Põe uma coisa na sua cabeça, a educação que você tem dentro da sua casa é muito valiosa. Os seus pais, os nossos pais sempre dão os nossos exemplos. Eu sei que tem muita gente que tem família desestruturada, que infelizmente não tem essa chance de ter uma educação familiar. Gente, é muito fácil a gente saber qual é o caminho certo e qual é o caminho errado pra se andar. O caminho certo é sempre o mais difícil, tá? O caminho errado vai ser sempre o mais fácil. O caminho certo é sempre o caminho mais difícil. Então, põe isso na sua cabeça, pensa nisso, tá? Esse foi meu domingudo pra vocês. Hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de avaliar o vídeo. É muito, muito importante essa sua avaliação, esse seu positivo pra mim. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Por favor, a gente tá no rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal. Eu espero sempre poder trazer conteúdo inteligente pra vocês aqui. Coisas que vocês possam levar pra vida de vocês, tá? Muito obrigada pelo carinho de sempre. A gente se vê em breve. Beijo! Tchau! Tchau!